O Activity Result, tá? Vamos ver uma coisa que nós não exploramos ainda aqui. No Activity Result eu estou explorando o Request Code, tá? Para quem não lembra, um Activity Result é quando eu chamo uma Intent. Deixa eu voltar aqui de novo na chamada da câmera. Aqui está aqui, ó. Quando eu chamo uma Activity, ao invés da só Start Activity, eu chamo Start Activity for Result, eu estou esperando um resultado, tá? E eu disse que o Request Code aqui vai ser 1, ou seja, se eu receber o Request Code 1 lá naquele método, é porque foi dessa chamada aqui, tá? No caso, é a chamada do botão da câmera ali do meu avatar, ok? Então, eu já estou explorando aqui, eu já estou explorando aqui o Request Code.